E uma arma para o combate aos efeitos ruins da Covid-19, na sua fase mais grave, é justamente a presença de equipamentos de respiração. Um pesquisador daqui do Piauí, do litoral piauiense, conseguiu chegar a um modelo de respirador que custa mais barato e que tem bons resultados. Vamos falar direto, ao vivo, com o Judágio, que está aqui conosco. Olá, como vai o senhor? Obrigado por atender aqui o Jornal do Piauí, o Judário, pesquisador lá da startup Tron, que está trazendo essa novidade para nós. É o Air Tron? Seria esse o nome? Doutor Judário, muito obrigado pela participação. Obrigado, boa tarde. Agradeço a oportunidade de vocês. É sempre bom a gente conversar com a população para tirar dúvidas, trazer um pouco de esperança e mostrar que o nosso Estado se mantém firme e forte. Então, a concepção desse equipamento, que é hoje disputado no mundo inteiro, estão conseguindo produzir e entregar um custo mais baixo. Isso. Após observar que muitas ideias estavam surgindo com esse equipamento, e existe uma distância muito grande entre a ideia e a coisa realmente funcionar. Como a Tron tem uma experiência em robótica aplicada, a gente decidiu que nós não íamos ficar parados. A gente sabe que a responsabilidade é muito grande, mas que no meio do caminho sempre há pessoas, entidades que apoiam essa ideia. Então, nós juntamos aqui uma série de profissionais da área da saúde, pesquisadores, Universidade Federal do Delta do Parnaíba, UFPI, e cada vez mais esse time cresce. E a gente... Tivemos problemas com o contato com o Gildário, mas nós vamos reestabelecer esse contato. Daqui a pouco, nós vamos mostrar também as imagens do Airtron, que é o equipamento de respiração que foi desenvolvido pela Tron e que tem um custo menor. Falando em custos, Gildário, retomamos aqui a comunicação com você. Falando em custos, ele custaria quanto, se comparado com o respirador desses que são vendidos aí, estão disputados mundo afora? Olha, o custo ainda não é bem definido, porque você tem dois momentos com uma tecnologia dessa. Você tem o momento de estabilização, que geralmente o custo é maior, porque você ainda está investindo em pesquisa, então você ainda está gastando muito. O cenário também mudou muito. Algo que você comprava por X no período normal, agora você compra por 2X. Mas, de toda forma, o custo é muito menor. A gente acredita que o nosso respirador, hoje, em condições normais, tá? Ele é equiparável a um respirador de R$ 70 mil, e ele deve sair na faixa de R$ 6 mil a R$ 8 mil em condições normais. O que são condições não normais? É porque agora esse respirador que custa R$ 70 mil, às vezes chega a custar R$ 150 mil, porque tem uma série de dificuldades. Mas um dos diferenciais do Airtron é que ele sempre foi pensado para ser replicável. Então, todos os componentes que fazem parte do seu processo são componentes abundantes no Brasil e de fácil acesso. Por isso, por exemplo, nós já temos materiais aqui para a construção de pelo menos 300 protótipos. Exatamente o que eu queria tirar a dúvida com o senhor. Qual a capacidade de produção, de fabricação desse equipamento no momento em que ele está sendo solicitado em quantidade e com urgência? Vocês têm capacidade de produzir até quantos por mês, vamos dizer assim, nessa escala? Hoje, com o que nós temos no estoque comprado, nós temos a capacidade de construir aí 300 a 350. Porém, se tivermos parcerias, investimento, outras empresas que queiram nos apoiar para construir, no Brasil, com os componentes que existem, é possível construir milhares desses equipamentos. Porque ele foi cada vez mais sendo simplificado para o momento, para que atendesse bem a demanda com responsabilidade, robustez e que também fosse construído com materiais acessíveis. Então, no Brasil, a gente tem uma grande abundância desses sensores e materiais. Então, se nós tivermos parcerias, a gente consegue tracionar muito. Logicamente, inicialmente, a gente está focando no problema do Piauí, que é abastecer a nossa rede de saúde com pelo menos 300 equipamentos desses. E aí, adiante, dependendo como as coisas aconteceram, a gente deve fazer parcerias de sessão tecnológica com outros estados e com outras empresas. Gildário, nós estamos vendo aqui a imagem do equipamento. Ele é um equipamento relativamente simples, mas ele tem peças plásticas, tem equipamentos digitais. Quando o senhor fala que ele é acessível, ele é feito de que maneira? São impressoras 3D? Como é que é feita a fabricação desse equipamento? O senhor poderia explicar para nós? Foram feitos sete modelos. A cada modelo, a gente olhava os componentes e fazia uma busca no mercado para saber se aqueles componentes estavam disponíveis para venda. Quando a gente achava um sensor ou um componente mais difícil, a gente buscava uma alternativa mais barata e mais simples. Eu vou dar um exemplo. Os melhores respiradores utilizam válvulas. São válvulas eletromecânicas que têm ali a ação de abrir e fechar. O Airtron, ele foi inspirado, por exemplo, em válvulas de máquinas de lavar. Por quê? Porque existe uma quantidade abundante dessas válvulas no mercado. Logicamente, com toda a responsabilidade. Aí, essas válvulas passaram por um teste. O curso de engenharia elétrica da Universidade Federal do Piauí valida para ver a resistência, sei lá, quanto tempo essa válvula consegue funcionar, um mês, dois meses, três meses. E aí, com isso, a gente vai construindo tecnologias alternativas. Mas o que vai dentro de um respirador, do Airtron? Vão válvulas, vão sensores de gás, vão sensores de fluxo, sensores de pressão. Tudo necessário para que a automação, dentro do processo de respiração, possa funcionar bem e que, em nenhum momento, o paciente possa ficar, ter alguma parada, alguma coisa do tipo. Bom, Judário, eu queria que você mostrasse. Você está perto de um desses equipamentos aí? Você poderia mostrar para mim? Eu vou mostrar para vocês aqui, ó. Esse protótipo, ele funciona há mais de 20 dias ininterruptos, sem parar. Por isso que ele está em cima da minha mesa, depois que ele foi ligado, ele não parou mais. Então, a gente tem aqui um pulmão artificial, tá? Que ele já simula um pulmão humano, principalmente o pulmão com Covid, que é um pulmão com baixa complacência. E nós temos aqui o sistema de traqueia. Esse respirador, ele já foi melhorado, mas segue ainda o protótipo aí, original, que funciona há 20 dias. Aqui, eu desmontei um, para vocês terem ideia da quantidade de componentes que vai dentro de um respirador. parte elétrica, todos esses materiais aqui são componentes elétricos. Por exemplo, esse é um sensor de gás, que ele é capaz de detectar a quantidade de oxigênio ou de gás carbônico dentro do processo respiratório. Aqui, nós temos um sensor de fluxo, que ele conta a quantidade de ar que passa e sai dentro do pulmão. Aqui, nós temos um sensor de pressão, tá? Que é bem pequenininho. Então, ele é capaz de, em tempo real, aferir a pressão. E aí, nós temos os componentes elétricos desenvolvidos pela Tron, que ajudam aí nesse processo de ventilação. Então, assim, por mais que seja um aparelho simples, ele tem muita tecnologia, tá? E ele vai cumprir bem aí o seu papel. E a nossa luta agora, com o incentivo que nós recebemos recentemente da FAPEP via governo, é estabilizar a tecnologia, construir essa tecnologia e fornecer a documentação e doar esses protótipos para o nosso Estado. Estudário, mais uma pergunta. Depois de passar esses 20 dias em funcionamento para testes, que outros tipos ou que outras etapas de testes este equipamento precisa passar sob a supervisão de uma equipe científica até que ele possa ser usado em um paciente com Covid-19? Então, essas etapas já estão sendo feitas de modo paralelo. Nós temos a etapa de estabilidade elétrica que vai focar a resistência e o funcionamento, para que quando a gente forneça, a gente fale, olha, esse equipamento, ele precisa de uma revisão preventiva a cada dois meses, a cada um mês. Então, isso já está sendo feito. Em paralelo, existe uma equipe de cientistas que estão documentando, estão comparando o nosso respirador com outros respiradores que já existem. E aí, fazendo as devidas alocações. Temos também uma equipe de médicos e fisioterapeutas que trabalham no dia a dia fazendo esse processo de ventilação, dizendo, olha, o que é importante ter, qual a maneira mais prática. Temos o Crefito, que já nos deu um parecer favorável. E temos também agora a questão da Anvisa. Essa semana, a gente tem uma reunião marcada, já com a Anvisa, onde por meio de videoconferência, eles vão conhecer o nosso equipamento. Qual é a estratégia? A estratégia é fazer tudo isso paralelo. Para que nos próximos dias, e aí a gente tem uma estimativa de 10 dias, com a liberação do nosso equipamento, ele já esteja em processo de fabricação. Porque tudo tem que ser muito rápido, a gente não pode perder um dia. Então, por isso, envolvemos pessoas sérias, pessoas experientes, para que tudo aquilo que seja planejado possa funcionar bem. Por exemplo, esse protótipo que funciona há 20 dias, foi o primeiro protótipo montado. Então, no primeiro protótipo, ele já respondeu 100% aos testes de robustez. Porque a gente teve toda uma preocupação e planejamento antes. Então, é um projeto que envolve muitas pessoas. É o Piauí. Os pesquisadores do Piauí estão de parabéns. Investir em pesquisa, em tecnologia, é sempre o melhor caminho. Então, a gente está muito otimista. E na sexta-feira, nós temos a primeira reunião com a Anvisa, para a gente já mostrar o nosso respirador. Lembrando que nós também conseguimos, há alguns dias atrás, aprovar em tempo recorde uma máscara, que é uma máscara alternativa N95. Então, a gente conseguiu aprovar isso muito rápido. E a gente está seguindo o mesmo processo, de uma documentação séria, envolvendo pessoas sérias, para que tudo possa ocorrer como o planejado. Você falou em doação desses equipamentos. Quem é que vai bancar esses custos, então, da pesquisa e da fabricação? Como é que funciona? A Tron não é uma empresa que vende respiradores. Nós somos uma empresa de robótica aplicada. Nesse momento de Covid, de pandemia, devido ao nosso know-how técnico na área, em saber construir robôs, em lidar com os sensores, a FAPEP fez uma encomenda tecnológica. Não foi uma compra, não foi uma licitação. O que é uma encomenda tecnológica? É quando a entidade pública, mediante uma situação de emergência, procura uma empresa de notório saber e fala, olha, a gente precisa de uma tecnologia que resolva esse problema. E nessa tecnologia há riscos. É como se tivesse investido em pesquisa. E com o investimento nessa pesquisa, foi possível estabilizar a pesquisa e tornar a documentação replicável. E o retorno disso é que a gente vai construir 300 protótipos estáveis, resultados dessa pesquisa, que estarão preparados após a aprovação da Anvisa para serem utilizados em humanos. Uma pergunta ainda. Depois de aprovado pela Anvisa e de passar por todos os testes, em quanto tempo o Estado do Piauí vai poder receber e contar com esses aparelhos? Pronto. Nós já vamos começar a fabricar esses aparelhos segunda-feira. Então, a partir de segunda-feira, já tem um processo de fabricação. Se a Anvisa aprovar na sexta-feira que vem, a gente já deve ter aí de 70 a 100 aparelhos fabricados. E aí nós só vamos continuar o ritmo. A nossa meta é, em 40 dias após iniciar o processo de fabricação do primeiro, a gente chegue aí na entrega, na estabilização dos 300 protótipos. E aí a gente transformou a unidade da Tron numa fábrica. Nós também estamos montando 10 leitos. Esses leitos vão servir para testes, os respiradores ficarem sendo testados. Mas, no caso emergencial, nós também iremos preparar 10 leitos para que eles possam ser utilizados como uma espécie de apoio. E aí a nossa premissa é poder usá-los se no momento emergencial isso for preciso. Então, a gente está trabalhando no máximo próximo da realidade possível. Cada hora é muito importante. A gente preparou a empresa para trabalhar 24 horas. Então, a ideia é produzir, inicialmente, 10 protótipos por dia. Depois do terceiro, quarto dia, que esse processo de produção se tornar estável. Quer dizer, ao doutor Gildário, muito obrigado pelas informações. Parabéns pela pesquisa que vocês estão fazendo e que seja uma solução para o enfrentamento dos efeitos da Covid-19, não só no Piauí, mas no Brasil e no mundo também. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado e todos vocês uma boa tarde. Bom, é muito legal ver que as pessoas estão dedicando boa parte da sua mão de obra, do seu conhecimento, do seu ofício para resolver os problemas da pandemia. É o que nós chamamos de esforço de guerra. Isso se vê muito nos períodos de guerras mundiais, onde você tinha fábricas de carro dedicando boa parte do seu capital para fazer tanques de guerra em situações mais específicas e tudo mais. E agora é lutando pela saúde e pela vida, não é, Cláudio? Veja só, Joelson, o quanto é importante investir em educação e tecnologia. Tecnologia é um instrumento de transformação da sociedade. E o Piauí vem se destacando. Várias startups no Estado vêm despontando com inovações revolucionárias. Há algum tempo eu acompanho o trabalho dessa empresa, na revista Cidade Verde, nós chegamos a fazer algumas reportagens com eles. E, de fato, são pesquisadores que estão à frente do tempo, buscando soluções inovadoras, colocando o Piauí em destaque no cenário nacional e, brevemente, no cenário internacional. Porque, vingando esse projeto, imagina só, Joelson, respirador é hoje uma das mercadorias mais escassas, disputadas e valorizadas no mundo. Se o Piauí é capaz de produzir um equipamento desse com qualidade, a um custo bem menor que o de mercado, veja que salto o nosso Estado dá na vanguarda do combate à Covid-19. É para a gente ficar orgulhoso, de fato, e parabenizar o pessoal da Tron. Tendo como âncora o conhecimento, a ciência e a tecnologia, sem dúvida, Cláudio.